Música Fala galera ligada no Motocanerd, beleza? É o Lucas aqui na área e eu tô aqui hoje pra fazer um gameplay de um jogo que eu achei o máximo Então eu tô aqui pra fazer o gameplay do jogo Geometry Dash Meltdown Eu achei esse jogo muito fera, é um jogo simples, sabe? Ele é bem simples, é leve, vai rodar praticamente qualquer aparelho Mas a jogatina dele é muito fera Esse é um jogo que ele tem uma trilha sonora que eu achei o máximo Então vamos lá, tá aqui a página inicial do jogo Só pra dar uma sinopse rápida, você é um bloco, esse bloquinho que passou aqui é você E você tem que pular sobre formas geométricas pra conseguir alcançar o fim da fase Então aqui a gente tem vários temas disponíveis de fase A gente começa aqui com o Sete Mares, a Seven Seas A gente tem aqui um Arena Viking A gente tem aqui Airborne Robots E o legal é que pra cada uma dessas fases você tem um visual muito exclusivo E você tem também uma trilha sonora muito boa Tá chovendo, tá galera? Não sei se o barulho da chuva tá atrapalhando vocês ou não Então por isso que eu tô falando um pouco mais alto Mas vamos começar essa gameplay agora Já perdi Então basicamente é isso aqui Esse aqui é o desenvolvimento do jogo inteiro Você tem que ficar pulando sobre todos os obstáculos que aparecem na sua frente E de acordo com o que você vai completando, passando mais a frente Vão ficando mais difíceis os obstáculos Então você tem que calcular seus pulos direitinho Olha essa trilha sonora Essa trilha sonora é muito agradável Como sempre, né? Tem que ter propaganda Mas... Ok, a gente releva a propaganda Então tá aqui, ó Eu fiz 26% da fase Com 40 pulos e 35 segundos Ele te dá esses resultados aí depois quando você finaliza Parece um jogo fácil Mas não é fácil Eu nessa fase aqui até agora não consegui fechar ela Então vou tentar aqui novamente pra vocês verem Já morri mais uma vez Não, de novo Morri Não, agora eu vou voltar E vou colocar outra aqui pra vocês Vamos aqui na Arena Viking Olha a trilha sonora Esse jogo é muito viciante Você fica querendo voltar o tempo todo Pra conhecer mais a fase Pra conseguir passar Mais um Morri Tá, de novo Vamos tentar outra fase aqui pra vocês Airborne Robots E como eu te falei Como eu falei pra vocês O cenário vai mudando As músicas vão mudando E pra cada cenário Você tem, tipo, habilidades diferentes também Que você pode usar Nesse aqui você consegue dar um pulo no ar No outro vocês não conseguiam Ó, vamos lá Eu vou conseguir Aê Morreu Você Morreu Essa fase é muito mais difícil Mas é só ir pegando a prática também Você Vai jogando infinitas vezes Você que não tem nada pra fazer A musiquinha vai ficando interessante, né Aí quando ela fica legal Na hora do tchan Você morre Eita Eita lasqueira Vai Ah Vai 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 Que diacho Eu não quero mais morrer Eu morri Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Quero mostrar mais pra vocês Ah Não tem mais Eu nem tinha visto Então eu preciso Alcançar Uma porcentagem maior Dessa fase aqui Vocês podem ver Essa fase aqui Eu fiz 12% Arena Viking 18% E a que eu fiz mais Foi a Os Sete Mares Que eu fiz 29% E mesmo assim Não é difícil Mas é isso aí Galera Essa aqui é a minha dica Pra vocês Se vocês querem um joguinho Bacana pra jogar No seu celular Passar o tempo Geometry Dash Meltdown Eu tinha falado Meltdown Não é Geometry Dash Meltdown Então tá aí Vocês tem a versão paga Se vocês quiserem Com certeza ela vai vir Com muito mais níveis Que esse aqui Aqui já tem alguns níveis Grátis que você pode usar Pra baixar também E aqui você pode escolher O seu quadradinho Só que você vai desbloqueando Ele com o tempo Você pode mudar a cor Do seu quadradinho Você pode colocar carinhas No seu quadradinho Olha lá Olha meu quadradinho Com a carinha Você vai mudando O formatinho dele Você deixa ele assim E vai ficando muito legal Você pode pôr carinha Você pode mudar a textura Só que isso você tem que ir Desbloqueando Ou passando os níveis Ou então comprando As benditas moedas Que tudo tem que comprar Então é isso aí galera Indicação do Motoka Nerd Pra hoje Geometry Dash Meltdown Qualquer comentário Qualquer dúvida Qualquer crítica E opinião Deixe aí Pra gente Dá um joinha Se inscreva no nosso canal Se você quiser deixar Uma dica aí Pro próximo gameplay Também ó Fica à vontade Viu Tranquilo A gente agradece Valeu Até mais Tchau 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 Tchau